Tá bom aí cheirosada, machada por cá Tinha Papa João 23, quinta parte do Jota Lele, vindo da UPA Fui tomar mais um sorinho, aí acabou, finalizou agora Vé, cê tá doido Puxando uma tranqueira aqui, cara Vé, cê tá Tá bom aí cheirosada, renovado abraço aí Pô, vai embora tirar uma peruquinha até as 11 horas